E galera, mais um jogo de arremesso aqui no Roblox, mas esse daqui é bem diferente, por quê? Porque tem um canhão, nada mais, nada menos que isso. E aqui ó, a gente tem que coletar as TNT, tão vendo ó? Elas ficam espalhadas pelo mapa e eu percebi que, por exemplo, se uma pessoa coletar aqui eu não consigo. Quer ver ó? Ó, aquela pessoa coletou, sumiu. Tá vendo? Então tem que ser muito rápido pra conseguir coletar aqui, senão a gente não consegue coletar essas TNT. E é as TNT que aumenta a nossa velocidade ali. Ah, mas calma, deixa eu ver aqui, tem uma loja. Ah, eu consigo comprar mais 20 TNT. Ah, agora eu entendi. Ah, mas aumentou bastante, agora eu tenho 120 de TNT. Eu tava com um pouquinho de dinheiro. Isso daqui eu acho que é Rebirth. Ah, eu preciso de 200 TNT. Eu acho que é Rebirth aqui galera, não sei muito bem. Mas beleza, ó, tem esse baú gigante. Que eu não consigo nada. Beleza. Tudo bem. Ó, tem o VIP ali também. Nossa, olha o VIP. Quantos que é isso daqui? Quantos que é o VIP? 200 Robux. Será que compensa gastar 200 Robux no VIP? Depois eu vou comprar, eu acho, né? Mas tudo bem. E galera, já deixa o like aí. Se você não for inscrito, já se inscreve, tá bom? Mas beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. E olha o que acontece quando eu venho aqui perto. 3, 2, 1. Ah, mas o que é isso? Olha o jeito que eu fui. Ó, consegui 1.100. Olha, muito dinheiro. O que é isso? Tô conseguindo muito dinheiro. Calma, deixa eu vir aqui. Não é possível não. Vou comprar mais TNT. Ah, eu já consigo fazer o Rebirth. Mas o que aumenta o Rebirth aqui? Ah, olha isso. Mais 200% de dinheiro. Vamos, vamos fazer isso daqui. Pronto, a primeira vez que eu fiz Rebirth aqui, ó. Eu tenho que coletar muita TNT. E conseguir bastante dinheiro. Não sei se eu tô conseguindo realmente muito dinheiro. O Kanem falou ali. Porque eu já fiz o meu primeiro Rebirth bem rápido, né? É, o primeiro Rebirth eu consegui bem rápido, galera. Agora vamos fazer um arremesso. E vamos ver até onde eu vou conseguir ir. Muito longe. Nossa, olha isso. Ah, de novo. Consegui 1.100. Eu vou fazer o seguinte. Não vou fazer Rebirth. Eu vou comprar TNT. Porque é a TNT que aumenta a distância que eu vou ser lançado aqui, ó. Quer ver, ó. Olha isso. Muito mais longe agora. O objetivo é completar aqui, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir. O objetivo é conseguir completar até o final ali do mapa. Vamos, vamos ver aqui, ó. Eu já tenho 336 TNT. Já estou aqui, ó. Com 600 TNT. E cada vez que eu coleto agora, vem bem mais, tá vendo? É porque eu fiz Rebirth, né? Eu vou comprar aqui, ó. O VIP. Vamos vir aqui. Deixa eu comprar aqui. Vamos ver quantos que eu vou conseguir nessa área VIP aqui. Porque, ó. Eu tenho 600. E vamos ver pra quantos que vai agora. Olha isso. 700 TNT que eu tenho aqui agora. Vamos conseguir mais aqui, ó. O VIP é muito bom porque, ó. É mais 4, tá vendo? Ali na área normal é mais 2. Aqui é mais 4. Muito bom. Olha isso. Vamos conseguir 1000 TNT. Bora. Eu vou conseguir 1000 TNT. E quero ver a distância que eu vou conseguir ir aqui agora. Calma aí. Deixa eu fazer o seguinte. Eu consigo vir aqui, ó. E melhorar o upgrade. Mais TNT. Nossa, falta pouquinho pra conseguir 1000 TNT. Deixa eu só vir aqui, ó. E fazer o arremesso. Vamos ver a distância agora. Nossa, olha essa distância. Que que é isso? 35 mil de dinheiro. Não é possível. Já venho aqui, ó. Compra mais TNT. De novo. Ah, mas... Que que aconteceu? Porque eu perdi as TNT. Eu tava com quase 1000. E agora tá com 700. Mas o que que é isso que tá acontecendo? Eu não sei. Mas tô conseguindo muito dinheiro, hein. Então, realmente isso é bom. Deixa eu ver aqui, ó. Compra mais. Calma. É, o objetivo é conseguir completar aqui. Até o final aqui, essa corrida. Mas... Parece que é muito difícil, né? Em questão de conseguir ganhar dinheiro, não é tão fácil. Não é tão fácil, ó. Não é tão difícil. Consegui aqui, ó. Quase 300 mil. Vamos ver o tanto de TNT que eu consigo comprar. Olha isso. 1.390 é o que eu tenho aqui de TNT. Vamos ver a distância que eu vou conseguir fazer o arremesso aqui agora. Aqui é a distância, ó. 7 mil, 8 mil, 9 mil. 10 mil de distância. É isso mesmo. 10 mil. E eu consegui 50 mil de dinheiro. Muito dinheiro que eu consegui ganhar. Que que é isso? Não tô acreditando. Deixa eu ver aqui novamente. Compra mais TNT. E já faz o arremesso aqui. É isso que eu tenho que fazer toda hora. Faço o arremesso, compro mais TNT. E cada vez eu vou mais longe. E quanto mais longe eu vou, mais dinheiro eu consigo ganhar. E o que que eu faço com o dinheiro? Compro as TNT. Ah, agora eu consigo coletar aqui, ó. Eu só não entendi que quando eu coleto a TNT aqui, depois parece que some. Quer ver, ó. Ou talvez não. Sei lá. Vamos ver. Deixa eu coletar o máximo que eu consigo aqui agora. Vamos conseguir aqui uns 2 mil. Ah, não sei. Na verdade, o meu objetivo é conseguir a distância. Uns, deixa eu ver. 50 mil de distância. Será que a gente consegue? Eu não sei. Por agora, não. Por enquanto, ó. Eu consegui... Calma. 14 mil de distância. É muito. É muito. Beleza, galera. Tava falando aqui com o pessoal. E olha isso. Eu já consegui 2 mil TNT. E vou conseguir um pouquinho mais. E outra coisa. Eu tô top 1 aqui, ó. De distância. Tá vendo? Eu tô com muito... Como é que fala? Muita distância. Eu sou top 1. Consegui ir no lugar mais longe aqui por enquanto. Nossa, muito dinheiro. Eu não sei quantos que eu preciso de TNT pra conseguir completar o mapa todo aqui. Essa corrida. Porque olha isso. Vai muito longe. Mas o que aconteceu comigo aqui que eu nem me vi? Olha isso. A distância. Calma. Mas o que é isso? Mas o que tá acontecendo? Ué. Beleza. Calma. Deixa eu fazer isso daqui, ó. É só fazer isso daqui que eu acho que eu consigo ir novamente. Vamos fazer o super arremesso novamente. Olha isso. Muita distância. Parece que eu tô dormindo ali, né? Mas o que é isso? Tô bem? Tá tudo bem? É. Tá tudo bem. Tudo bem. Calma. Era pra mim fazer rebirte, mas eu não fiz, né? Agora se eu fizer rebirte eu vou perder... Não. Eu vou perder todas as TNT que eu tenho aqui. Não vou fazer mais rebirte agora, não. Mais uma vez vamos tentar bater o recorde da distância aqui, ó. Bora. Tô muito distante. Calma. 20 mil, 20 mil, 20 mil, 21 mil de distância que eu consegui. Tenho 200 mil de dinheiro. Vamos. Deixa eu coletar as TNT que estão por aqui, ó. Porque eu gastei 200 Robux aqui pra conseguir o VIP. Então deixa eu vir aqui pra conseguir coletar as TNT que estão aqui. Porque foi muito Robux que eu gastei. Muito dinheirinho, né? Porque 200 Robux é bastante, né? Ou talvez não. Não sei. Eu quero conseguir 3 mil TNT. Comprar mais aqui? Não. Não compra porque eu tô sem dinheiro. Preciso de mais dinheiro pra conseguir mais TNT. Ah! Tem como comprar dinheiro aqui. 495 mil. Que isso? Muito caro. Muito caro. Deixa eu vir aqui novamente. Vamos fazer o super arremesso. Deixa eu ver a distância que eu tô conseguindo aqui agora. 30 mil? Não. Falta muito ainda pra conseguir 30 mil de distância, né? Porque... Deixa eu ver quantos que tá o preço da TNT, ó. 20 TNT tá 55 mil. Eu percebi também que cada vez que eu compro a TNT o preço aumenta, né? É, faz sentido. Porque senão ia ser muito fácil, né? Deixa eu ver, ó. Vou mostrar pra vocês. Calma. Olha isso. Comprei mais TNT, ó. Tá 61.750. Eu vou comprar 62.500. Eu acho que aumenta 750. Galera, consegui o objetivo que era 3 mil TNT. E agora vamos ver qual que vai ser a distância que vamos conseguir ir. 25 mil de distância. 26. Beleza. Calma. Eu acho que eu consigo ir mais distante. Calma aí. Vamos vir aqui novamente. Vamos ver a distância agora. Vamos ver. Olha isso. Ah! Não pode acontecer isso aqui, ó. No final, eu meio que saí voando. Mas mesmo assim, ó. Quase 30 mil de distância. Que já é bastante, né? Mais uma vez. Vamos ver se agora... Ué! Aconteceu alguma coisa ali que eu não entendi nada. Olha isso. 30 mil. 30 mil de distância. Vamos! 30 mil! 31 mil de distância foi o que eu consegui aqui. É muito. De verdade, é muito mesmo. Vamos comprar mais TNT aqui, ó. Nossa, mas agora é sério. Eu consegui muita distância aqui que eu nem imaginei que eu ia conseguir isso daí, né? Comprei mais um pouquinho de TNT. Vamos fazer o arremesso agora. E esse daqui vai ser o arremesso mais distante de todos. Calma, calma. Não tô acreditando. Que isso? Conseguimos! 34 mil de distância. Consegui ir muito longe, né? 33 mil é muita distância, né? Eu consegui 33 mil de distância que foi bem longe. Mas beleza, galera. 35 mil de distância.